O que é a capacidade que me interessa, que é gordita? A gente vai fazer as vezes o agressor, até então, ele não é agressor, é um oscilador Ele não vai atacar, porque ele não vai ser meu comando, ele pode sair de perto dele, ele não vai conseguir atacar Ele vai ficar de olho com o tenente aí, mas ele não pode O comando, propriamente feito, para conversar com a radeira, o comando de quem tem atenção Deu atenção, o cão já está focado no agressor, então, a partir desse momento eu já tenho o maior com o clube sobre o cão Eu já atrapalhei com isso Eu era aquele cara lá E aí, vai gordura de mesma forma Na década de 80, o pitbull não existia Com o comando também Com o comando de... Com o comando também, tranquilo, o cobaia tocava fumando, eu disse, você, a teste do paraíso E aí, ele acabou de me morder ele, vai poder tocar no tom? Aqui numa exposição do cães da PM, do Amazonas, aqui é a demonstração com o pitbull Eu já trabalhei como cobaia, aquele cidadão que fica ali com aquele material ali no braço, onde o cachorro vai morder E vocês estão vendo aqui que os cães são bem adestrados, eles acabam obedecendo o adestrador E o pitbull morreu, e não sofre, mas quando ele mandou soltar ele sofre Mas eu vejo que ele vai se render Eu preciso lançar o cão Vamos ver aqui a próxima demonstração Ele vai causar um trago que eu não quero Ele vai preparar o pitbull para atacar de novo A companhia de frente é uma só intenção quando a situação está fora de controle Vamos ver agora o ataque E eu posso lançar Tranquilo, o cão fica a pressão do pai, mas se acredita, ele não me acredita, eu não posso Também encontrando a agressividade Veja o trau de adestramento dos cães, o pitbull se torna um cão de guerreiro Ele continua com o estilo dele de atacar Mas ele só vai fazer isso Mediante a ordem do adestrador O rapaz reagiu, resistiu à prisão e ele novamente atacou Depois que ele morde, ele não sofre Só vai soltar quando o dano demigra Palmas, palmas, palmas Então esse é o nosso trabalho Temos dois cães Temos aqui cão O que a maioria não conhece Temos cães que busco Temos cães que busco Nos cães que busco Recentemente temos aquela direção que tem os caras Que são pequenos também de cá Nosso sonho Temos aí as nossas redes sociais, sempre postamos algumas coisas lá, e eu quero agradecer a todos aí, a atenção em todas. O colega aqui perguntou sobre E-DRAW, na apódia. Muitos do nosso treinamento a gente não pode passar por aqui porque é até uma questão de insegurança. Mas eu posso falar pra vocês, tem muita gente que acha que o bom é vencer a E-DRAW, esqueçam isso. A única droga que o cão gosta é isso aqui. Isso aqui é a recompensa do cão. Aqui nada mais é que uma brincadeira do cão. A gente vai associar a brincadeira dele com o que a gente tem encontrado lá. Então ele vai indicar pra ti onde tá, e aí ele vai gerar uma recompensa que é esse aqui. Pode ser isso, pode ser um carinho. Então, o que eles fazem ali é prazeroso pra ele. O que o pessoal fala? Ah, o cão não tá com essa brincadeira dele. Aqui não é a brincadeira dele. Aqui não é. O que ele foi pra lá pra fazer, ele tem gosto de ficar ali com a gente. E vocês tem que ter a plena certeza que da gente parte o maior proteção deles. A gente é um dos pais deles. A gente vai sair daqui e vão depositar e vão com a gente. Então, a maior proteção tem na nossa parte. A gente vê se esse negócio é muito ruim.